Mãe de Nego do Borel vira ré por maus tratos e lesão corporal contra a enteada de oito anos. O juiz Marco Josi Matos Couto, da primeira vara criminal de Jacarepaguai, aceitou a denúncia do Ministério Público contra Roseli Viana Gomes, mãe do cantor Léon Omaicon Viana Gomes, o Nego do Borel, e seu companheiro, Alex Alves Gomes. Os dois passam a ser réus no processo que apura maus tratos e lesão corporal praticados pelo casal contra a filha de Alex, de oito anos. De acordo com a mãe da menina, ela sofreu tapos, arranhões e teve shampoo jogado contra seus olhos durante o banho. De acordo com investigações da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, BKAV, As agressões, que teriam ocorrido em 24 de maio desse ano, foram constatadas por meio de um exame feito no Instituto Médico Legal, IML, e de um depoimento especial da vítima. Na Delegacia, a mãe da criança relatou que os atos de violência foram praticados por Roseli e informados por ela a Alex, que teria se negado a acreditar e a tomar providências. Em depoimento, a mulher contou que, ao perceber machucados na filha, ela contou que tinha apanhado de Rose com as mãos e com os chinelos e mostrado onde estariam as outras marcas. A motivação, segundo os policiais, teria sido o fato de a vítima ter errado o shampoo que deveria usar no cabelo. Também na Delegacia, Roseli e Alex negaram ter cometido os crimes.